Bom, hoje nós estamos aqui em casa para fazer o que é o Amigo Secreto? A primeira, vai. Dicas? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. A culpa é dela. O meu amigo secreto, a minha amiga secreta, está aqui neste lugar. Uma pessoa maravilhosa. Adorei ter tido ela. Amiga, você é liberante. Ai, sou eu, viado. Parou, eu vou ver. Deu, de calma. Bastante dicas. O único defeito é seguir a férias. Ai, isso foi o Amigo Secreto. Marmelada, Marmelada. Marmelada, Marmelada. Isso foi o Amigo Secreto. Isso foi o Amigo Secreto. O Amigo Secreto. Isso foi combinado. Isso foi combinado. Marmelada, Marmelada. Marmelada. Ai, Jesus. Como tá, Marmelada. Que lindo. Cristina. Nada. Hoje eu vou abrir todos. Bom, a minha pessoa secreta é uma pessoa que... Madre, você tem que pôr uma camiseta. Ai, não consigo. Se a camiseta eu vou passar mal. Eu já tô querendo tirar a bermuda. Juro, minha mãe me procurou, ela tava pelada. Olha que linda. Pronto, vou morrer essa. Pra ficar bonitinha. Olha, eu tô lá sendo baixando as árvores. Diz então, budi! Ah, mas o que eu não tava? A Cristina! A Cristina é minha esposa, é minha amiga, é minha dona. Ela meessa! Ela meessa. Bom, se tá gravando, vê pelo amor de somethin. Tá, tá. Bom, a minha amiga secreta é uma pessoa que... Se não fosse essa pessoa, muita coisa não estaria acontecendo na minha vida. Se não fosse essa pessoa, nada, nada, nada aconteceria na minha vida. Essa pessoa é uma pessoa que sempre me mostrou muita força, muita alegria, muita energia, muito poder dentro dela. É uma pessoa que, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Aplausos 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 Eu não acredito que é minha mãe. Eu não acredito que é minha mãe. Tá, querida. Eu não acredito que é minha mãe. Você cala a tua boca porque isso cabe em você. Ela está linda. Exatamente. Minha amiguinha, você quer? Se eu fosse um bichinho, seria um gatinho. Doce, carinhoso. Meu Deus do céu, vive longe de mim. Mas está sempre perto do meu coração. Sempre dá alguma coisa pra mim. Não sei quem é. Com carinho, com amor e com paixão. É você! Aplausos 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 Essa pessoa nada mais nada menos que a dona, vou fazer a cerimônia? Dona, Dona Sebastiana. Não, Dona, tem que fazer Dona. E a de onde vai? É a de risco! Gente, ninguém tirou a tuxerinha pra dizer lá também. Vai, vai! De ser cago curtirá essa, de ele aqui. De ser cago curtirá a sombra! De ser cago 광adinho! Decatu o da lua de sombra! Melar, velar! De ser cago Service, o pelo de favor했어요! Não, de ser cago você vai pegar o primeiro. Melar, vai lá! Mano mesmo! Melar! É hoje? É hoje porque tem dor! Bom gente, a amiga secreta é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu me identifiquei com ela já de casa. A gente já conversou algumas vezes. Sou eu então. A gente já passou por coisas parecidas e eu sei que essa amiga, essa minha amiga secreta, vai ser minha amiga por muitos anos, porque eu sinto dentro do meu coração. É o Valéria. Eu quero muito que a Valéria pegue no meu rato, poxa. Adorei. Olha, Duxerina também entrou na festa agora e Duxerina tirou um amigo secreto, hein? Duxerina tirou um amigo secreto. Meu amor, do meu amor. Você vai ter que mandar, voar. Isso, eu vou juntar um pouquinho de ração só pra terminar. Bom, olha, tem o próximo. Olha o próximo, gente. Minha amiga secreta. É a do Xirinha. Eu não tenho muita intimidade com ela, mas ela é uma pessoa gente boa. De vez em quando, a gente trova umas ideias lá na ginástica, e eu não vou falar muito e ela é... Deixa o chute, você vai ganhar seu presente, o Xirinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, minha querida, fica perdidoso. Você tá muito nervosa, meu Deus. A minha amiga secreta é uma pessoa que eu admiro muito. Tá pegando ela, o Renatinha? A Renata é a diretora. A minha amiga secreta é uma pessoa que eu comecei a admirar muito, e através dela eu estou... Me reconheceram para ver melhor, e tanto bom pra viver cada dia mais. E a minha amiga secreta é a Cris. Como a Cristina já entregou, ela vai apontar alguém pra poder entregar o que me entregou agora, né? Olha, isso tá só na regra. Olha, eu quero ver se eu entro na minha salta. Você tá na tua ronda, você vai agradecer 10 quilas pro ano que vem, que eu venho estar nessa calça. Vai fazer o que eu vou fazer. Exatamente. A Montelé é só ficar pequeno. Isso, isso. Olha, querida. Olha, querida. Olha, querida. Você quer descobrir o amigo secreto de quem? Vem pra mim, é pra ir pra praia. É só você aí. Vai você agora. Vai eu? É. Oi? Quem me chamou? Aqui, aqui. Oi. Difícil a gente dar presente pra quem não conhece, né? Porque você não sabe o gosto da pessoa. Mas a gente tem que dar, né? Certamente. Espero que a pessoa volte. Não sei se você não gosta. Tá fazendo, gente. A gente... É isso aí. Aí se já perguntaram, estou sentindo falta da Eva. Cadê a Eva na ginástica? Tá aqui a Eva na bagunça, tá? É os netinhos dela que estão lá em casa. É que eu ando fazendo ginástica. Faltou essa semana inteira, tá bem? É que eu ando fazendo ginástica. 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 Acabou a feira. Amém, meu presente. A quem eu tirei é uma pessoa também muito querida, que a gente não convive muito, mas... Pouco, ainda mais essa semana que eu não fui, né? Mas aos poucos, a gente conversa sempre e eu sempre... Tá na praça, é todo mundo maravilhoso. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Ai, que legal! Você fica feliz com o abraço, né, querida? Ah, meu amor, eu morro dessa cachorra. É uma gritaria, eu e essa cadela. E isso quando ela não quer falar comigo, né? Ela tá muito nervosa. Não, mas não entendemos nada. Mas você já vai se acalmando. Você tem que te tirar. Você tem que te ler. Aê! Aê! Está aqui, amém! Está com amor, mãe! Agora, agora, mãe! Vamos tomar banho, galera! Deixa que seja confiado. Não, 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 não... É, hoje eu tenho que ser granado, porque não é bom ser só granado. Atenção! Eu acho que isso é uma coisa diferente e nova na minha vida. Achei muito bem! Foi muito legal! Querido Marinha, é só pra pagar todo e passar o troco! Deixa meio-vórdia! A minha amiga secreta, também não conheço muito, assim... Eu entrei agora, né? Mas eu aprendi a conversar muito, né? Cada dia que eu vou pra aula, assim, eu vou me comunicando com as pessoas e eu vou gostando, assim, de cada pessoa ali. E essa pessoa, eu comecei a conversar com ela, a conversar, e eu senti, assim, que ela é uma pessoa carinhosa. Quando você comprar um presente, né? Eu falei, ah, cara, aquela é toda menina! É toda menininha! E a minha amiga é a Renata! A minha amiga é a Catia! E a minha amiga é a Catia! Verdade! 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 Como você disse aquela Renata? Bem-vindo! Eu acho que não vai existir férias na saúde. Eu acho que ela foi uma vez na praça. Eu vi ela na praça e hoje ela está aqui. Ah, Sueli! Sueli é praça do YouTube da praça. Da onde ela quiser ser ela é. Na minha parte eu tenho dinheiro, só na apresentação. Dinheiro maravilhoso! Eu não preciso de presente. Eu vou tirar o dinheiro do envelope ali. Eu não gosto. Eu gosto das coisas, gente. Olha! Ai, meu amor. Que subitivo! Tá legal? Show, hein? A minha mente... Já vem o Chiado, hein? Já vem o Chiado e as mulheres. Ela já falou o dela, então escolhe o que você quer descobrir, o dela. Silêncio, atenção gente. Silêncio, gente, a minha amiga secreta é a mais maravilhosa do sol de um amigo. Eita! Eu acho que eu já sei quem é. O dia que a minha amiga secreta não vai, é Cláudia Cláudia. Eu sei que... A última charada que eu vou dar. É a pessoa que é a nossa matriaca. É a minha amiga. Eu sou bacana. Eu sou bacana! Eu sou bacana. Eu sou bacana. Foi muito bom viu? É isso aí, Renata. Dona Sebastiana vai empiriquitadíssima fazer aula, é com um anel, é com um brinco. Hoje eu vou colocar isso aqui do jeito que não vou editar, não vou fazer nada. É isso aí, Renata vai fazer aula com ginástica, vai fazer ginástica linda. É isso aí, Renata vai fazer aula com ginástica, vai fazer aula com ginástica. Olha só gente, que legal! Gostei, muito bom! Ótimo essa! Muito original, gostei. Goste! Vem com voto, hein? Vem com voto e tudo já. A Sebastiana é muito presente. É, a dona Sebastiana é mesmo. Tem um monte de gente que começa a fazer aula por causa dela, aí faz aula copiando, ela não aguenta terminar a aula. Olha lá ó, ela começou a fazer aula por causa da dona Sebastiana, tá? Só meu dedo aqui mostrando. Agora é a dona Sebastiana. E olha, se eu soubesse que o Saúde ao Ar Livre ia ser isso, eu já teria feito há muito tempo, viu? Olha! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu não vou falar um... Eu quero ouvir tudo! Ai, eu estou adorando. Eu estou adorando diariamente, a gente tem uma pesquinha. Eita! É minha turma! É a sua turma mesmo! É a da RIS! A 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 Renatinha também me encontrou na rua. Eu vou tirar os meus e põe esse aí. Conta aí, Renata. Toda a nossa vida, vai! Eu moro em Xarocaba. Escuta isso, gente. Nossa! E a gente assiste lá e faz todo dia de manhã. Todo dia. Agora eu fui passar férias lá e eu comecei a assistir também. A RIS! Não tem, amor! Você já faz tanta ginástica, querida! Ninguém tá te vendo! Ninguém tá te vendo, amada! Ninguém! Ninguém! Não tá ouvindo! Isso! Olha pra mim! Fala! Pensa que não tem ninguém! Fica calma! Você tá falando pro mundo inteiro! Isso! Ajudou bastante! Ajudou a tomada! O pior, amor, é que ela tem razão! Se eu disser que tá ouvido! Mentira! Fala, Renata! Você tá linda! Abre aí! É a nossa Tomb Raider, vai! Que mesmo? Pode falar, nós vamos deixar! Não! É agora que você vai ficar! Eu sei que você tá com coragem! Não sei! Não sei a vergonha! Não sei a vergonha! Então! Dá até zoom na cara dela! Vai, gente! Não! Você tá linda, querida! Ó! Ai, meu amor! Agora sim! Muito bem! Diz aí, Renata! Aí eu tava vendo pra ir no banco, aí de repente eu encontrei alguém assim, eu falei, será que eu conheço a pessoa? Aí meu amor falou assim, fala com ele! Foi muito gostoso, gente! Ele tinha passado, eu falei, eu fiquei olhando nessa filha, acho que eu conheço a pessoa! Aí depois ele passou de novo, eu falei, vou falar com ele! Aí eu falei, Mário! Eu falei, Mário? Mário? Mário Quinto! Muito engraçadinho, gente! Foi a primeira tietagem que eu senti! Eu me senti a Glória Pires! Eu não acredito! É porque ele anda na rua... Meu, ele anda... Ele anda... Ele anda muito! Ele anda muito lindo! Meu Deus do céu! Foi um prazer! Foi muito gostoso mesmo! Foi cada uma de vocês... É... Agora sim, ó... Vocês também... É... É um prazer! 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 É um prazer, né? Eu tô até de verde! Exatamente! Tem tudo a ver com saúde ao ar livre! Quem é o seu amigo, você quer! Tá certo o que você falou, né? Tá certinho, é? Tá! Só fala pela perda dela, né? Pera de me botar! Simples! É, todo mundo fala isso, né? Mas é de coração! Sim! Quem é, Lizete? Ó! Não! Ai, que delícia, gente! Eu precisava muito ganhar o presente! Eu adoro! Até que sim, Jesus Cristo! A Elisete também é do YouTube! Faz aula comigo no YouTube! Obrigado, amor! Eu não sabia o seu nome! Eu tô ficando... Eu grito tanto! Eu tenho que ela foi lá! Vai conhecer ela agora! A vida é melhor! Ai, ai! Nossa! Ó! Ó! Olha, meu Deus! Ó! 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 Mas a Elisete tirou? Não tirou? Sim! Então vamos ver o dela agora! ela olha lá muito bem mas está na nossa vida a mamãe dela que ela liga o importante é participar eu não conheço minha amiga é só que eu pesquisei no face ela vi como que ela é e eu não sei o que você não nega o signo querida olha consultou tudo na vida da pessoa pessoa né quase que não cabe o presente na escola eu tirei o meu padrasto o carro a de como Olha como tá a finança depois! Pra ficar à vontade em casa, você vê só! Só de chinelo! Chinelo e coeta! Olha que beleza! Ah, que beleza! Muito bem, é isso aí! Bom, minha amiga secreta, eu não conheço muito bem... Há pouco tempo eu conheço! Daqui todo mundo vai se conhecer, se Deus quiser! Mas eu vou te falar! Fala, Leandro! Eu queria falar, mas depois aqui na lata de cerveja... Meu querido, aqui também tá difícil! Veja, Leandro, pra não falar por isso mesmo! É... Eu vou dar esse presente, foi muito fácil de escolher, e se eu não der, minha esposa me bate! A ver, minha mãe! Ah, meu amor! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É isso aí! Isso foi maravilhoso! Maravilhoso! É o pau de selfie que eu pedi pra você! Pau de selfie é a melhor coisa, querida! Não é tão bom! Será que acabou? Acho que acabou, né? Bom, mas... Tem mais um amigo secreto, o José Carlos, vem cá! Ô, José! Ah não, falta mais um! A Vera não tá, né? Peraí que tem mais um! Tem mais um aqui que tirou, parece que tirou outro! Peraí! Peraí! Não ia ser beijo! Peraí, peraí! Peraí! Vem cá! Peraí! Peraí! Ela vai ganhar! Embrulha! Pronto, gente! Tem mais gente que participou agora! Entrou agora no amigo secreto! Nossa! Ela nem sabe o que é! Difícil! Vai, Mari! Olha aqui, ó! O presente da cachorra! O presente da cachorra! Mari! Pega ela! Já, já! Olha! Agora é! Vai! Tem mais dois ali também! Gente! Silêncio! Escuta! Peraí! Silêncio! Peraí! Silêncio! Bom, eu entrei na escala agora de repente, né? A minha amiga secreta! A minha amiga secreta! É... Ai, meu... Ela é bem peludinha! Ela não se depila, nojenta! Ela não se depila, nojenta! Mas é um ser natural, hein? É um ser natural, esse? É... É um ser natural? É... É quase natural! Ela lambe bastante, né? Às vezes quer morder também! É... 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 É um pouquinho cachorro, né? É... É quase uma cachorra! É muito cachorro! É quase uma cachorra! É uma cadela! É... É... Mas, olha... Eu a conheci hoje, né? Já colchonei por ela! Nossa! Dá aqui um presente! Dois anos! Chichurina! Olha! Só pra resolver o nome dela é Duxerina! Aí eu vou falar representando ela Duxerina também! Tinha um amigo muito querido! Duxerina se sentiu muito alegre também! Olha que delícia! Ela se voltou... E trazia aqui uma hora! Que bom! No braço e deixa! 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 Que que dá que ela não tomou banho? Cadê? Parece que tem mais... Ai... Olha aqui! Aqui, olha! Deixa! 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 ganhou um diurético quem mais agora? a Duxerina ganhou isso aqui também porque não vai participar desse amigo secreto ficou de fora é ele e nós viemos aqui e fizemos churrasco e nós viemos participar desse amigo secreto e o meu amigo é um cara que faz ginástica pra caraca eu encontro todo dia ele o cara é tão saudável é tão saudável que eu dei um presente pra ele pra gente ter uma passão de perfeito ele ganhou água pra gente boa noite gente eu quero agradecer a cada um das meninas cadê o dele? o presente é muito bom irmão um dos melhores presentes que eu já pego esse é o presente natural não é toro hein toro e tá natural o presente meu tá aí já tá a gente não tava meio que isso a gente acabou se conhecendo conversando e eu sou uma pessoa que repara um pouquinho né esse daí é o marido da Lucy esse rapaz aí ele gosta desse mistério dele não é possível dar presente pra ele não é pra noite então eu vou chamar o meu amigo Cleber é isso aí todo mundo ganhou do presente que maravilha é diurético pra finalizar o último presente eu ganhei esse último presente aqui não menos importante aí essa pessoa me deu o que? vem Fátima vem Fátima eu resolvi os meus problemas na minha cabeça com uma chuva de praia essa daqui é a filha da dona Sebastiana vem aqui mas ela faz sabrinha ela não briga tanto vem Fátima eu podia ir de uma hora não a pôr tudo de uns molhos aí olha aqui olha pra daqui a pouquinho eu já comer alguma coisinha lá no meu quarto bem quietinho bem quietinho na torcida e gente eu não ia dizer nada pra não ser a bonita né mas eu tenho que dizer um negócio assim desculpa dar as costas dela mas abacaxi não tem gosto olha que isso mais um mês que isso olha eu não ia dizer nada já que eu não ia dizer nada eu venha que é um presentezinho vai mendo você tem que aceitar aqui eu já perfeito eu já perfeito eu já perfeito eu já perfeito Eu tenho que dizer um negócio agora. Renata, vem aí, está tudo direito. Fala um negócio aí. O negócio que eu quero dizer, eu realmente não esperava que ao longo desses cinco anos que a gente faz... Eu já queria colocar todas as meias. Estou tirando tudo. Que a gente é unir essa união que a gente tem, cuidando somente da saúde, fazendo ginástica. E eu decidi gravar isso, porque o pessoal do YouTube, que tem mais de 60 mil pessoas que assistem a gente, sentiu falta de você. Cadê a Eva? Está aqui a Eva. Na festa ela veio. A Eva veio hoje. Guarda o Adão no verbo. Ela guarda o Adão lá. Está com a mesa. E hoje, hoje, que a gente decidiu fazer essa festa de final de ano, fazer troca de presentes, o presente é só uma... Uma brincadeira. Para a gente poder se sentir mais unido, se sentir mais próximo um do outro, saber que a união realmente faz a força e que a saúde é o mais importante. E essa galera que faz a saúde é a ordem. E eles que fazem a saúde é a ordem. E eles que fazem a saúde é a ordem. Amizade também. Amizade é amizade, exatamente. A saúde é amizade. Não, e gente, a última aula que eu dei, quando eu desci aqui em casa, que eu passei por duas pessoas que não se conheciam, e elas começaram a se conhecer a partir do momento que eu passei por elas, porque elas viram eu descendo, falando sobre saúde ao ar livre. Aí eu vi, eu vi. E elas começaram a se... Depois que eu passei, elas começaram a se conversar lá atrás. Então, quando a energia é positiva, tudo fica na ativa. É, pra ver, gente! Uuuuuh! E para encher o bucho, que essa é a parte importante do negócio, né? Acho. Ah, é o seguinte, tem um bolo que a Cristina fez pra cantar parabéns pro Saúde ao Armiv, que é aniversário do Saúde ao Armiv. Foi no dia 10 de agosto de 2019. Quantos anos, a gente? Cinco anos. Cinco anos? Vem se nasci. Cinco anos. É isso aí. Um beijo pra vocês aí no YouTube. Tchau! É isso aí pra vocês! Nessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Saúde ao Armiv! Ai, que bolo lindo! Ai, eu quero ficar com bastante pra poder emagrecer depois. O lance é esse, comer pra emagrecer. É esse o negócio. Meu Deus, olha. E aí vocês fiquem aqui com a gente, tá? Vendo essa nossa bagunça. Assistindo aí a bagunça toda. Tá bom? Um beijo pra vocês. E aí vocês fiquem aqui com o ventilador maior. E aí vocês fiquem aqui com o ventilador maior. que o pessoal também do YouTube vai comer povo. Vai, aí já come o bolo, já emagrece, né, Irina? Irina, tá gravado, você... Isso, é isso que eu ia cobrar, trevendo. Vamos, você acaba de comer então, querida? Deixa eu deixar aqui. Tá filmando minha cara? Maravilhoso. É nóis! Tô esperando você na praça também. Gente, aquelas filhas bonitas, tudo durinha, tudo fortinha. É dele, com ela, ó. Cara do pai, né? Eles tão tudo durinho, tudo fortinho. Tudo em forma? Tudo em forma. Os filhos foram muito bem feitos, viu? Com muito amor. Menina, deixa eu colocar aqui. Renata, cadê a Renata? Não, é aqui. É aqui em cima pra gente ver o bolo. Deixa eu fechar um pouquinho mais. Descer a cabeça da bonita. Nunca vou saber se tá filmando, mas eu acredito que tá. Gente, sobe lá, sobe lá. Vai lá. Cadê a Renata, que é mais magrinha? Vai lá e se... Ó. Jesus, que calor é esse. E quem deu o primeiro pedaço do bolo? É aqui. Aí o que vocês fazem? Pode ir de um, de um, de três, quatro, de um. Deixa eu ir na hora de vir embora. E ainda a gente vai fazer a rica total do lado de vir lá. Ó, Vale. Ó, mas aí a gente já ensina a gente, Vale. Agora você pode me dar pra cá. Ah, o bolo? O bolo, peraí. E quem tá achando o bolo, Andá? Pronto, cheguei. Vamos colocar o bolo. Uhul. Bom. Aê. Bom, mãe, o saldo de lá, gente. Discurso, discurso. Ai, mas gente, viu? O bolo, tá também da câmera. Só esse aqui, né? Gente, que bolo bonito. Bonitão, hein? Bom, como é o bolo, o saldo de lá, gente, eu vou botar de baixo pra cima e vou dizer o que eu quero. Que vocês, daí, a gente daqui, continuem fazendo muita dinástica pra poder fazer a nossa saúde ficar boa. Uhul. Muita amizade, muito amor, muito carinho, muita comida. Vamos comer, gente? Hum! Ai, mulher! Não, eu só penso em comida. Meu amor, a minha vida é comer, porque o resto eu não faço antes. Chega dessa história. Você já tá comendo, já tá bom. Ministro, tá maravilhoso, porque eu vou querer outra coisa. Contante pra comer. Agora, o primeiro bolo do saldo de ar livre vai pra quem? Pra Cristina. Não, eu só penso em uma coisa. Toda vez, eu já tô doando, eu vejo isso. Um segundo, porque tem que ter três pedaços. Um segundo pedaço, vai pra dona Sebastião. Uma, 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 uma... Um segundo, um segundo. Tem que pôr um anel no todo. Tu dá pelo que é. Se não tiver de nada. Tá, meu amor, ela me mata com esse garoto. E o terceiro pedaço do Sandy, vai pra mim mesmo, dá a viada. Pronto, gente, agora eu vou pôr, gente, meu Deus do céu, peraí. O bolo acabou, tá, viada? Ah, eu gostei que você veio, esse aqui é o maridão, tá? Quero mais ver eles aqui. Vamos deixar, você vai ter. É isso aí, gente, estamos terminando a transmissão da gordura toda, tá? Vamos esbordar um pouco mais. Semana que vem não, na outra semana, meu Deus, a gente tá de volta. Eu vou botar minha mãe louca, Feliz Natal, Feliz Ano de Novo! Maravilha, agora eu vou mesmo, tá, gente, é sério. Um beijo, muito obrigado a todos, sempre.